Oh, 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 lança-granadas! Opa, opa! Vamos dar aquela maciada na carne, né, Zoreba? Mostrar pra ele quem é que manda. Projeto incendiado, munição pra lança-granadas. Queima uma área ampla, isso aqui eu vou fazer. Então, galera, essa sala aqui foi pra pegar o lança-granada. Agora, bora pra história do jogo, né? Bora continuar. Ó, pra botar essa moeda aqui, só vai ficar dois ali. Preciso só de mais duas moedas. Tem que vir aqui, calma. Vem, já! Meu merda. Vem, rapaz. Cês viram aquilo, mano? A mulher tá... A mulher enlouqueceu, mano. Cês viram como ela tá? Tá malucona. Vai dar merda. Não só isso! Bora, né? Vai dar merda, vai dar merda, vai... Ah, tá, tem que subir. Tá. Bora subir, então. Põe a mulher, velho. Morre! Isso é desgraçada! Sai daqui, seu demônio! Morre! Ela tá abraçuda, mano! Morre, morre! Meu Deus! Essa mulher não é de Deus, não! Sabia, não? Meu Deus! Bombe subir, meu Deus! Morre, morre! Meu Deus! Ela tá que nem uma aranha! Credo, que nojenta! Mano! Mano! Mano, que coisa horrível! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Por aqui! Já tá aqui de novo! Demônio! Ó! Sai daqui! Não vai me perturbar, não! Eita, poxa! Que susto! Eu tô afim de relaxar! Cara de pau! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá! Aperta essa merda! É que tá pegando fogo, pô! Eita, poxa, mano! Essa velha tá muito louca! Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui! Caralho, borracha! Meu Deus! Opa! Tá, galera! Ela tá muito maluca! Ela tá muito maluca! Ó, tem bicho aqui! Que susto! Não tinha visto! Braçuda! Engenhosa! Sai daqui! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! A velha... A velha tá com tudo, hein! Eu sou obrigado a falar! Morri! Então, galera! Eu voltei de onde eu parei! É... Eu voltei de onde eu parei aqui porque agora eu aprendi aqui um negócio! Eu quero... Eu quero tirar a minha pistola equipada e vou botar meu lança-granada! Agora eu posso fazer isso aqui? Eu vou recarregar! É só um por vez! Tá, eu tenho três balas de lança! Eu não consigo fazer mais! A gente tá bem! É, mas vocês entenderam o que eu quis dizer! Você tá falando sério? Então, galera! Agora que a gente tem o lança-granada! Agora que a gente tem o lança-granada! Vamos enfrentar a Margaret! Já sabemos que ela vai aparecer aqui na escada! Quando eu passar! Cadê a escada, inclusive? É aqui que ela vai aparecer? Ó! Vamos passar! Mesmo assim, eu tomei susto! Caramba! Tá, deixa eu recarregar logo! Beleza! Ó! Tem esse espaço aqui embaixo que a gente não foi! E é lá que a gente pode derrotar ela! Lá é melhor pra derrotar! Então, vamos descer! Ela... Ela aparecer! Ó! Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre! Corre! Recarrega! Recarrega! Ô, bicha feia! Errou! Calma! Calma! Deixa eu recarregar! Recarrega! Meu Deus! Ah, não! Ela foi lá pra cima! Calma! Tá! Ela foi lá pra cima! Calma! Ixi, Maria! Tô sem bala! Meu Deus! Caramba! Eu tô ficando sem bala de tudo! Meu Deus! Bala de... Calma! Rápido! Isso! Pronto! Agora eu tenho mais bala de... Aparece em algum lugar! Ela tá com medo ou o quê? Vem aqui! Aqui! Meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu tô ficando sem bala! Mano, ela tá que nem uma aranha! Ela... Ela tá que nem uma aranha! Pra um lado e pro outro! Calma! Eu já dei bastante dano nela, né? Meu Deus! Cadê? Ai, meu Deus! Ela tá aqui! Morre! 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 Aê! Eu me sinto foda! Boa, galera! Matamos! 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 Calma! Bora ver! Bora ver se ela vai morrer! Morreu! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Que mulher! Morreu! 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 Pega, galera! Conseguimos matar a mulher! Minhas balas já tinham acabado de tudo! Eu não tinha mais o que fazer! Minhas balas já tinham acabado! Matamos ela rapidinho aqui em 7 minutos! Boa! Conseguimos! Conseguimos! Muito bem! Matamos ela! Agora a gente precisa pegar isso aqui! Deixa eu me alimentar que eu tomei dano! Pegar isso aqui! Recarregar! Tomara que essa lanterna não ocupe 2... Ah! Dá pra pegar! Beleza! Lanterna! Isso aqui eu já até sei onde a gente tem que botar! Tu é que, mano? Beleza! Posso abrir aqui? Posso! Eita! Isso aqui que aparenta ser um quarto de uma criança, né? Você tá falando sério? Ih, minha lanterna tá falhando! Ih, rapaz! Minha família! Eveline! Eita, poxa! Ah, mas eu não tô gostando nada disso! Tem algo de errado com ela! Tem algo de errado com todos nessa casa! Eita! Ah, ótimo! Vou tomar susto! Tem algo de errado com ela! Fica longe? Bom, se você quiser eu fico, né? Mas o jogo me obriga a vir pra cá, fazer o quê? Tá tudo escuro, eu não tô vendo quase nada! Pera aí! Tá, uma casinha... Alba! Ah! Sei lá! Sei lá o que é isso! Não faço a mínima ideia Então galerinha O vídeo vai ficando por aqui E espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay de Resident Evil 7 Biohazard Matamos a velha e entramos naquele quarto Daquela criança maldita lá Não sei de quem é, não sei do que vai rolar Então vou me informar mais um pouco De onde eu tenho que continuar E, né Bora, bora, bora seguir a história do jeito que ela tá Tô gostando muito do jogo Achei a parte da Margarite meio difícil Mas aí nada que a gente não consiga superar Na primeira vez achei difícil Depois, na segunda, já matamos Segunda, tô até orgulhoso de mim Como me provei um verdadeiro gamer Aqui pra vocês, beleza Vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vídeo toda terça, sexta, domingo E live toda quinta e sábado Espero que vocês tenham gostado E falou